O gol salapró da semana 16 da LNF foi do Neto. Canhoto, camisa 10, cheio de categoria. Rebobinando aí, ô editor, não é esse Neto aí não. A gente tá falando do Neto do Foz Cataratas, que fez essa pintura contra o Campo Mourão. Ele deu uma cavadinha linda pra enganar o goleirão e todo mundo que tava no ginásio. Não vai dar! Quem disse que não vai dar? Chegada do Foz! Que golaço! O Neto ainda ajudou o Foz a segurar o empate contra o Campo Mourão e ficou com o gol salapró da semana 16. Peace!